Embranzadão, vivendo baile, três come um balão O real saluba lhe dá um perião, chuva de dólar fecha a previsão Dormir nesse game, sem emoção, conta nos placos só por diversão 500 mil pra fazer a divisão, foda-se os falsos, fecha com os irmãos Onde nós passa, nós chama atenção, veja além da visão Multiplica nas folhas, não vim patrão, sem falhar na missão Conta no plaque de cem, no meu pulso cartier, adicionado no pingente Nós é coisa mais pra frente, né? Suíte no Fontaine Blue, nos kits no Blá e Juju Feita da Orbis, a Lute, o Ante, preferido das partes lá da Zona Sul Ela se amarra em visitar minha cama, água de band, sabe que é bucana Whisky pra tropa e gim pra piranha, nosso bonde avança, de segunda a segunda Embranzadão, vivendo baile, três come um balão O real saluba lhe dá um perião, chuva de dólar fecha a previsão Dormir nesse game, sem emoção, conta nos placos só por diversão Quinhentos mil pra fazer a divisão Mudou seus falsos, fecho com os irmão Na Mercedes Benz, ela chupa, rebola no pau Tiro sua calcinha da Fendi, toma em pé demais Quero lançar perfume, whisky bad e nós te satisfaz Não rola ciúme, chama amiga, mena já foi É que nós é o trem, tamo mil a na frente, a presença incomoda Você sentar o relógio e as cordas É que nós é o trem, tamo mil a na frente, a presença incomoda E nós continua, de segunda a segunda Embranzadão, vivendo baile, três come um balão O real saluba lhe dá um perião, chuva de dólar fecha a previsão Dormir nesse game, sem emoção, conta nos placos só por diversão Quinhentos mil pra fazer a divisão Mudou seus falsos, fecho com os irmão Embranzadão, vivendo baile, três come um balão O real saluba lhe dá um perião, chuva de dólar fecha a previsão Dormir nesse game, sem emoção, conta nos placos só por diversão Quinhentos mil pra fazer a divisão Mudou seus falsos, fecho com os irmão Dormir nesse game E nós continua, de segunda a segunda Mudou, 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 mudou Obrigado.